Jeitos, jeitos mil Isto parece um labirinto No princípio e no fim Jeitos, jeitos mil Um labirinto que parece não é tanto assim Atopámonos na rua de Salvaterra, número 19 de Pontareas Diante da casa natal do afamado compositor de pasodobres e zarzuelas, rebeliano Sultullo Agora, imos representar um fragmento da xitosa zarzuela La del Soto del Parral, escrita em 1927 por Anselmo Carreño e Luz Fernández de Sevilla E musicada por Juan Bert, en colaboración co propio Rebriano Sultullo Tanto o liberto como a parte musical desta zarzuela Serán os patronos normais dos dramas rurais Creando así un cado cheio de costumismo e cor local Damián, que faz desgraciado? Que eu me aburro Pero não quedaste sem fazer minha casa com o meu plan para coraxe na ira? Si, senhores Pois como vais rematar com ela se segue sentando como um pouso soles? E como vou descansar, senão santo? Descansas de pé? Não me faz jeito! Esta enfermidade agarrou-me con tanta força que tenho comas de pé para não dormirme Venha, cois o feixe e non esquezas as que te dicen Non se hai máis, me ensiña a te menear o cu Son nove mortos Que llevo, José? E canzimais de cheirruandes, vais así e te cura Pois por mi Animal, vayas indo para entrar na casa Deixa un culler que vai engolindo a me ensiña E que cada día estabais burro conmigo E iso despois da segunda amonestación Es cosa do xeirei que negocemos Non é el, esta enfermidade Se tienes frido na minha sencia de curandida Xa vai que estaría curado Ou enterrado, que a mente me dan menos vos esposa Mas tío Sabino Porque é analfabética Demais, sabes que que nestas terrasas de gobierno Non hai niña Tiña a minha sencia de curandero E que lle daría a voste a da minha Para que for agarimoso conmigo Anda, moitas coxinhas, todo campo meu Pois, vai a contribución para agar a voste Moi boas Boas teña a voste, tío Romanceiro Ministro chega a casa Ministro chega a casa Pois me envido, culler Non, é un arregleiro do Romance que se me levantou O Romance coa festa? Cá, é tú moito bo Se deus meu talento, cantarásse por vilas e aldeas E xerá mais sonado que o remixeldo E de amores? De amores e de celos E xerá moi longo? Depende, xa sabes que copia da vida da xente E a xente deste Romance tamé pouco que bufiar Pois non descoes, que xa sabes que esta sencia de as coplas Já te deu máis cun desdusto Toda xa teña a xe vaquén Se xe o fe, se xe o que va a marestre A ver Pois dí Que dí? Que dí? Principio, home Pois dí? O xeito de atender a faena Tarta? Ama? Si, ama Que non pode estar a devoción sen descoidar a faena No te ingruñes Que xa que non é pa tanto A verdade que un xeito un tempo pa esta parte Non gra mesmo Feliz En cambio, vostede non perdeu o costume de vida En que termas xece con xeus romances E o ama? Aí dentro que está Tamén o ama? A que esperades? Xa, xa vou Non é a mesma como iña que era Xa, xa, xa Xa, xa, xa